Boa tarde, meu nome é Gabriela Zarãoza, o meu orientador é o professor Marcos de Castro, mais conhecido como MEC, e o nosso trabalho é a perlita, aplicações ambientais na remoção de petróleo da água dos oceanos. O nosso trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade da perlita, que é um mineral verde, como a absorvente de óleo nos oceanos. O nosso trabalho é uma continuação do trabalho realizado na jornada de sede 2018-2019, onde nós utilizamos dois minerais verdes, tanto a perlita quanto a vermiculita, como absorventes de óleo. Mas, neste trabalho, nós resolvemos dar um foco somente à perlita, pois é um mineral que não tem grande literatura quando utilizada como absorvente de óleo. Falar agora um pouquinho sobre a introdução. De tempos em tempos, acontecem problemas em relação a derramamentos de petróleo nos oceanos. Estes derramamentos, eles impactam e muito ali o meio ambiente, matando toda a flora e a fauna existente ali. Mas o petróleo, ele é a matéria-prima para diversos produtos insubstituíveis. Então, o que se pesquisa hoje são formas alternativas para a limpeza dos oceanos. Então, pesquisadores têm desenvolvido novas técnicas e materiais alternativos, com o intuito de minimizar os impactos ambientais provocados por esses derramamentos. Um desses estudos envolve a perlita, que é um mineral de origem vulcânica, formada principalmente por alumínio e silicato. Esta tem a capacidade de expandir-se de 4 a 20 vezes o seu volume original quando aquecida a altas temperaturas. Isto porque ela perde toda a água pré-existente nela. Este mineral possui baixa densidade, baixa condutividade térmica, excelente propriedade isolante, alta porosidade, dentre outras características. Aqui neste trabalho, nós utilizamos minérios de perlita de jazidas brasileiras da região de Goiás, onde estas amostras foram selecionadas, lavadas, secas e pesadas em atmosfera e temperatura ambiente. Estas foram tratadas em forno por 30 minutos, a uma temperatura de 900 graus Celsius, para que se transformassem em perlitas expandidas. E, para o teste de absorção de óleo já em água do mar, nós utilizamos águas coletadas na praia de Itacuruçá. E o petróleo utilizado aqui neste trabalho foi o petróleo cru betume da láxi. E, após isso, nós iríamos observar essa perlita através do MEV. Aqui é uma imagem da perlita expandida e do óleo que utilizamos neste trabalho. O primeiro teste foi realizado através da capacidade de absorção de óleo pela perlita. Então, aqui nós utilizamos duas massas de perlita 0,5 e 1 grama, onde estas foram mergulhadas em 5 ml de óleo puro durante 20 minutos. As perlitas foram pesadas antes e após a absorção de óleo e foram feitas triplicatas em relação às duas massas de perlita. Aqui é a imagem da perlita mergulhada em 5 ml de óleo puro. Já no teste 2, nós fizemos a capacidade de absorção de óleo na água do mar. Então, nós utilizamos becres, onde foram adicionados em cada um 250 ml de água do mar e 2 ml de óleo. Estes foram colocados em um agitador magnético com aquecimento controlado ali em torno de 23 graus Celsius, onde esta água, juntamente com o óleo, foi misturada por 20 minutos, numa agitação de velocidade 3. Após isso, foram adicionadas duas quantidades diferentes de perlita para o estudo. Então, foram feitos testes com 10 gramas e 15 gramas de perlita, onde ambas foram deixadas por períodos variados de exposição ao óleo, de 1, 3, 5 e 7 dias, para que fosse possível observar não somente a diferença de a absorção de óleo pelas diferentes massas de perlita, quanto também pelos diferentes tempos de exposição. Após isso, os minerais foram retirados do recipiente por uma peneira e pesado. E, após pesados, foram postos para secar naturalmente em cima de papel alumínio, para que não houvesse nenhuma absorção por nenhum outro tipo de papel, durante um período de 7 dias e foram pesados novamente. Aqui nós temos três imagens, né? Primeira da perlita com óleo, depois, desculpa, da água com óleo, depois da perlita ali, absorvendo o óleo, e na terceira, observada ali já a olho nu, a água límpida, como se não houvesse nem uma sujeirinha de óleo. Aqui os resultados, primeiro do teste 1. Aqui nós podemos observar que, obviamente, 1 grama de perlita absorveu mais óleo que 0,5 gramas de perlita. Isso porque 1 grama de perlita tem mais superfícies livres para a dissorção de óleo do que 0,5 gramas. E aqui nós fizemos a porcentagem de a dissorção de óleo, onde 1 grama de perlita teve uma porcentagem muito maior, chegando até 200% de a dissorção desse óleo. Aqui já foram feitas imagens gráficas para o teste 2, a dissorção de óleo na água do mar pela perlita, onde nós podemos observar que quanto maior o tempo de exposição da perlita ao óleo, maior foi sua dissorção, né? Mas aqui na próxima imagem, onde foi feito o peso final da perlita, né? Após absorver o óleo, menos o peso inicial para tirar esse peso de óleo dissorvido, nós podemos observar que já com 1 dia de exposição ao óleo, essa perlita dissolveu quase 1,5 gramas de óleo. Então, essa perlita pode sim ser utilizada como um bom absorvente de óleo, tanto óleo já na água do mar, tanto também já do óleo puro. Na próxima imagem, nós fizemos a mesma coisa, só que agora com 15 gramas de perlita, onde nós também podemos observar que quanto maior o tempo de exposição, maior foi essa dissorção de óleo. Aqui nós utilizamos o nosso período máximo de 7 dias, então a gente não conseguiu ver se a perlita sofre essa saturação de óleo, não a dissorve mais. Então, nós também temos que nos atentar a isso para pesquisas futuras. E aqui uma comparação de 10 gramas com 15 gramas de perlita em relação à dissorção de óleo, onde nós podemos observar que 15 gramas de perlita absorveu bem mais que óleo, do que 10 gramas de perlita, exatamente por ter mais superfície livre disponível para essa dissorção de óleo. Devido toda a pandemia do coronavírus, que infelizmente a gente ainda está vivenciando, nós não conseguimos fazer a observação nem a avaliação dessa perlita absorvida de óleo no MEV. Então, no nosso trabalho, nós utilizamos a comparação com 3 literaturas, para que fosse possível mostrar e comparar resultados, mas aqui na apresentação utilizei apenas um, que é o Sousa, Estudo Termoanalítico da Perlita Hidrofobizada com Óleo de Linhaça. Então, na imagem da esquerda, Sousa fez o espectro de dissorção na região do infravermelho da perlita expandida pura, e na imagem da direita é o espectro de dissorção na região do infravermelho da perlita expandida absorvida com petróleo. Na imagem da esquerda, Sousa percebeu que houve um tiramento do OH no SIOH, que ela diz que é o tiramento do metal alumínio com o oxigênio, que tem, sim, presente ali na perlita. Já na imagem da direita, ela percebeu uma deformação axial do grupo CH3, que é um característico do tiramento da ligação CH, carbono-hidrogênio. Mas a perlita não possui nem carbono nem hidrogênio. Então, quando estes se mostraram ali presentes no infravermelho, Sousa percebeu que a perlita absorveu, sim, petróleo. Então, o que nós podemos concluir com este trabalho é que é possível, sim, utilizar a perlita como um adsorvente de óleos, tanto presentes na água do mar, quanto também derramamento de óleo cru, ali, puro. E, claro, que todos nós sabemos que o óleo se dilui um pouco ali na água. Essa perlita, ela dissolve um pouco de água, que, então, consequentemente, absorve um pouco desse óleo diluído. Mas a perlita, ela não absorve toda a contaminação proveniente do óleo. Então, a dissorção por perlita é um fator de ajuda imediata para estes problemas. Mas não pode ser considerada a única solução aplicável para este problema. Então, necessita, futuramente, de estudos para se avaliar a qualidade da água após a utilização da perlita. E, claro, também, mais estudos para se tratar ou diminuir os efeitos nocivos presentes nessas águas. Muito obrigada!